Fala nação azulina, a gente está aqui com o Meia Naxon, procedendo coletiva nesta quarta-feira. Pré-jogo já está partida de sexta-feira na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. E a gente começa a coletiva de hoje com o repórter Eduardo Oliveira. Naxon, gostaria que você falasse do seu momento atual, o que você passou e como você se encontra nesse momento para essa temporada que já começa na próxima sexta-feira. De dar segurança hoje, depois dessa recuperação, de ter atuado algumas partidas, inclusive agora na final do Campeonato Alagoano. Boa tarde, eu acho que eu estou mais seguro depois que eu passei um longo período sem entrar em campo. Claro que tiveram bastante cuidado comigo na minha volta, fui voltando aos poucos. E fico feliz por ter atuado nessa final de titular e ter ajudado a equipe a conquistar o título. E agora eu me sinto seguro para começar o Campeonato Brasileiro. Espero que o time comece bem para que a gente possa fazer um grande campeonato. Naxon, como é que você avalia esse Campeonato Brasileiro? Com várias equipes que desceram agora também da Série A. Como você vê esse campeonato? Será realmente o mais difícil de todos? Você tem essa opinião? Eu acho que teoricamente sim. Acho que todo o Campeonato Brasileiro é difícil. Mas é claro que agora tem grandes equipes disputando a Série B. Tem também as equipes que permaneceram. Então vai ser um campeonato, eu acredito, que apertado. Então por isso que a gente tem que se concentrar, tem que focar, que cada jogo vai ser uma final. E a gente começar bem para não acontecer o que aconteceu no ano passado. Que quando a gente teve uma arrancada boa, estava sempre com a corda no pescoço. Então a gente tem que começar bem para começar a criar gordura já. Naxon, você é considerado um jogador importante nos planos do CSA para essa temporada 2021. Qual a importância e significado para você continuar melhorando para aprimorar o teu rendimento e enfrentar essa maratona de jogos? Vamos. Cícero Rodrigues, da Rádio Clube Recampos. Boa tarde. Boa tarde, Cícero. Então, eu gosto dessa responsabilidade de ser uma peça importante dentro do CSA. Isso me faz querer melhorar a cada dia. Claro que todo mundo tem uma importância dentro do grupo, mas eu falo por mim mesmo, assim, que eu gosto dessa responsabilidade. Me adaptei muito bem no CSA, então eu espero continuar ajudando e continuar sendo uma peça importante dentro desse grupo. Naxon, como é que está sendo a adaptação com o modelo de jogo do Bruno Pivete? Tem muita diferença do trabalho do Moza ou é parecido? Você se encaixou bem nesse modelo de treino dele? É, eu consegui me adaptar rápido, apesar de ser pouco tempo. Eu já trabalhei com ele, ele sendo auxiliar, né, do Fernando Diniz. Então, isso facilitou mais a minha proximidade com ele. Eu acho que todo mundo também está pegando rápido o trabalho dele. Claro que todo treinador tem seu jeito de jogar, mas os dois, tanto ele quanto o Moza, gostam muito de ficar com a bola no pé, então, para a gente não tem tanta dificuldade de se adaptar ao trabalho dele. Naxon, bom dia. Aqui quem fala é Renato Carvalho, da TV Gazeta. Com a cabeça do CSA, na temporada 2020, foram 37 jogos. Desses 37, foram 32, pelo Série B. E sabemos que é uma competição longa, né, e uma competição como essa, quais os cuidados que você, como atleta, precisa ficar tendo, precisa ter, né, para evitar lesões e, logicamente, estar sempre à disposição do Bruno Pivete. Boa tarde. Eu acho que a gente tem que ter consciência que é um campeonato que tem bastante jogos, é um atrás do outro, não tem nem tempo de descansar direito. E na hora que a gente estiver de folga ali, a gente procura descansar mesmo, porque vai ser pesado, e a gente tem que procurar também fazer os preventivos que a comissão técnica passa. É claro que a gente está sempre exposto ali a uma lesão. Ninguém quer machucar, mas sempre acaba acontecendo. Eu espero que seja o mínimo possível no nosso grupo esse ano, que a gente possa ter o grupo inteiro para disputar esse campeonato brasileiro aí e fazer um grande campeonato em busca do acesso. Naxon, para a gente encerrar, você está aqui desde a temporada passada, foi vice-campeão em 2020 e conquistou o título em 2021. O que é que representou essa conquista para vocês na sua carreira também? Muito importante. Eu acho que todo título na carreira de um jogador é sempre especial. Eu que estive aqui ano passado, a gente sabe como foi que doeu esse segundo lugar. A gente sofreu durante o ano inteiro. Então, eu acho que foi muito importante para que a gente pudesse entrar no brasileiro também com mais confiança. Vocês puderam ver aí que o torcedor durante esse período do estadual sempre esteve do nosso lado, sempre confiou no título. Então, foi importante para eles, para a gente, para a comissão técnica, para todo mundo que trabalhou durante esse período. eu acho que foi mais que merecido esse título e espero que a gente consiga também fazer um grande brasileiro. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri